Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Eu sou a Dani aqui do Família Simples Decor. Para você que está chegando agora, seja muito, mas muito bem-vindo. Para vocês que ainda não conhecem do nosso trabalho aqui no YouTube, nós somos uma família mega simples, que buscamos ver uma vida do tudo muito, muito sustentável. Reutilizamos, reaproveitamos, gostamos muito de antiguidades, de coisas fofas, olha como é que a casa já está toda enfeitada. Gosto do mundo lúdico, amo nostalgia, gente, é recordar o passado. Gosto muito de louças antigas, como quem me acompanha já sabe. Cuido de animais de rua, animais abandonados que vivem aqui pelo quintal aprontando, de vez em quando vocês veem eles. Inclusive, teve uma inscrito que me pediu para mostrar eles, né? Então, no próximo vídeo eu tenho que lembrar disso, eu tenho que mostrar também mais um pouco dos bichinhos aqui de casa. Então, para você que está chegando agora, ainda não foi inscrito, gente, por favor, se inscreve aí, ajuda a gente, deixa aquele like, porque é muito importante para que o YouTube entenda que os nossos vídeos são bons e eles vão recomendando para outras pessoas. Compartilhe com os amigos que gostam de um vídeo bem assim como o nosso, bem coisa de família, sabe? Cheio de alta astral, de coisas boas, porque nós tentamos passar o melhor para vocês, né? Um conteúdo bacana, bem relevante. Então, é isso. Obrigado a vocês pelos comentários, pelo carinho que vocês tiveram no último vídeo por mim, pela Dani de casa. Dani, ó, beijo querida, que Deus abençoe sempre você e sua família, que são lindíssimos, maravilhosos. Para você que ainda não conhece, Dani de casa. Sigam ela aí também aqui na plataforma e também no Instagram, também a Dani de casa, sempre ela mostrando alguma coisa linda. A casa dela é rústica, gente. Bem naquele estilo de Minas, sabe? Aquela decoração bonita, que parece aquelas casas de chalé, assim, sabe? Que tem aquela coisa bem confortante, bem... Que deixa você, assim, com o coração, bem aquele aconchego, sabe? Bem aconchegado, bem gostoso de você assistir os vídeos dela. Ela incentiva você a arrumar a casa, cuidar do seu lar, né? Com todo carinho. A Dani também ama bichinhos, ama a decoração. Então assiste lá, Dani de casa. E hoje, gente, vamos aqui, que eu já estou com essa belezura aqui, que eu preciso colocar aqui na mesa, né? Que eu já tinha prometido que eu ia arrumar a mesa, tudo muito, muito simples. Vocês vão ver daqui a pouco. Mas agora eu vou lá fora ver o que o Sr. Júlio está aprontando. Já estou... Ah, gente, já estou aqui já, ó, em clima de copa. Olha esse brinco. Eu ganhei da minha amiga Aidil, lá de Brasília, colecionadora. Beijo, Aidil. Minha linda, minha fofa do meu coração. Quando ela me mandou um almoço recebido, veio esse brinco e, ó, tudo a ver, né? Com esse clima de copa, jogo, essas coisas todas. Nós aqui em casa gostamos bastante, né? Então vambora, gente. Vamos parar de falar e vambora começar o dia. Porque hoje tem muita coisa pra fazer. Gente, agora o Júlio está... Enquanto eu estava lá fazendo o negócio da espinha, o Júlio está aqui fora. O que você está colhendo aí, Júlio? Alcerola. É o quê? Não, não. O que você está colhendo? O bicho bobo, né? Aí, está pegando... Eita. Se matando em cima. Aqui, olha aí. Ah, quem está aqui? Vai catar a cerola também? Ou vai fazer gracinha aqui, né, Júlio? Não, viu que ela falou? Não, se mandou. Olha aqui. Deixa eu filmar aqui cima. Tem um monte de chuchu seco aqui. Ah, os chuchus ficaram aí em cima. Não deu pra colher o cortejo que estavam aí. O chuchu agora está subindo pro lado de cá. Ele vai subir na cerola. Estão fazendo besteirinhas aí? Estão, né? Aham. O Júlio está... Aí aqui, olha o outro chuchu. Vê se eu posso com isso. Olha onde ele já vai. Daqui ainda ele vai subir. Só que ele está em cima. Está segurando as plantas. Porque onde ele pega, ele segura, né? Então, o Júlio vai colher a cerola dele ali. Vai fazer um suquinho. Aí depois a gente vai mostrar pra vocês como é que ficou lá a nossa mesa, né? Porque eu vou decorar agora a mesa. Aqueles enfeites que eu estou fazendo é pra mesa. Olha, aqui está cheio a cerola. Olha. Está bem carregadinho. O ruim é que está muito no alto, né? Aí, gente. Depois daqueles temporais todos, olha que coisa linda que está o céu. Mas, sabe como é que é? Para o Carioca, sinal de muito sol. Logo em seguida, é sinal de muita chuva, né? Mas Deus está no controle. Essas épocas agora de final de ano. Ou depois do começo de ano. É bem bravo. Bem bravo mesmo. Porque Rio de Janeiro, chuva é geral aqui. E você, Mário? Está fazendo o que aí? Está olhando os gatos. Que pulam de telhado para telhado, né? Enquanto o Júlio vai colhendo a cerola aí. A gente vai fazer um suquinho pra ele tomar. Pra depois ele ir pra escola. Né, meu filho? Vambora. O frango que eu ia fazer agora. Um peitinho de frango. Duro que isso é uma pedra. Tudo que está dentro do congelador, eu acho que está uma beleza. Eu era pra ter tirado ontem e à noite esqueci. E vamos ver o que eu vou fazer para o almoço agora. Mais prático. A cerola que o Júlio colheu. Que tem uma folhinha. Fazer um suquinho, né? Ai, pulou até uma aqui. Fazer um suquinho mais saudável, natural. Pra gente poder almoçar. O Júlio está aqui arrumando a batata. Isso aqui é uma petisqueira. Ele não teve pra se esperar eu filmar, sabe? Aí já foi colocando uma árvore de Natal. Então eu não vou esperar o Natal pra poder usar, né? Então ele vai colocar aqui uma... O que é isso aí, Júlio? Goiabada. É mesmo? É. Aí ele está botando aqui. Esse ketchup. Para de graça. O ketchup que vem nessa embalagem aqui, né? Tipo de caixa de leite. Tetraparc, né? Deixa eu respingar ali, ó. Aí. Ah! Aqui pra... Não deu pra descongelar. Aí eu fiz esse omelete aqui. Um bertalha e salsinha. O que vai almoçar foi eu e ele mesmo. Porque o pai dele está... Está na estrada por aí. Então. Vou almoçar aqui pra ele poder ir pra escola. O que o Júlio sabe fazer de melhor, vocês já sabem, né? Comer. Aí o suco de acerola que ele colheu ali. A batatinha. Como eu falei, não vou esperar o Natal, né? Vou logo colocar pra uso aqui a petisqueira. E a gente vai usando esses dias aí. Depois do resto do ouro a gente guarda, né? Aí nem usa. Eita, nós! Muito bom. Muito bom, né? Como que é uma beleza, né, gente? Ó. Pensa de Deus, né? Tá boa essa batata aí? Então deixa ele almoçar aqui. Mais tarde a gente volta pra decorar aqui a mesa. Dá um tchau, Júlio, que você vai pra escola. Boa noite. Já acendi esse pisca aqui. E da árvore também. Árvore, eu tirei a saia dela porque os gatos estão puxando o tecido. Aí, gente que tem bicho, a gente não tem sossego. Quem tem gato sabe como é que é. Sobe em tudo, derruba tudo. Mas, enfim. Agora não é pra reclamar da árvore, agora não. É pra mim falar aqui, ó. Da mesa. Aí depois eu vou tirar essa daqui porque eu coloquei em cima do suplá. Só pra vocês verem, né? Porque esse suplá que a gente usa pra colocar aqui na mesa. É. Aí coloquei o tecido. Como eu coloquei lá e lá também. O tecido que eu mostrei a vocês daquela outra vez. Nós compramos lá no Saara. Lá no centro do Rio. Aí aqui, ó. Eu vejo algumas lojas aí vendendo. É. Até lá de fora também. Já vi alguns vídeos aí. Mostrando lá na Itália, né? Esses cartiçalzinhos. Você pode fazer em casa, gente. Pega uma fitinha. Aqui eu usei essa fitinha meio que imitando aquelas bengalinhas. E vela. Aqui eu tô usando vela vermelha. Mas você pode usar a vela que você tiver em casa. Sal grosso. Só que isso aqui não é sal grosso. É aquelas pedrinhas que você compra pra colocar em aquário. Pra colocar nas plantas, em cacto, né? Então eu coloquei pedrinha. Você pode usar sal grosso. Ou até mesmo areia. Areia fininha. Pedrinhas que você tiver também. Usa a sua criatividade. Usa a imaginação. Aqui é uma botinha que eu coloquei em uma vela. Eu gosto muito de vela. A gente dá um clima, assim, muito romântico. Bem aconchegante na casa, né? E potinho, gente. Vidrinhos. Se você tiver em casa de conserva, de alguma coisinha. Aqui depois eu vou colocar, acho que uma mini pinha e um galinho aqui ainda. Acho que vai ficar bem bonitinho, né? Aqui eu tenho esse boneco de neve. Que eu coloquei com esse outro aqui. Isso aqui também serve de castiçal. Ou você coloca alguma coisinha. Esse triciclo eu já mostrei no outro vídeo. Pra cá, eu coloquei essa bandeja encamada. Que eu gosto muito dela. Eu uso ela aqui o ano todo. Com a palavra fé. Esse barulho são os gatos. Aqui é a palavra fé que eu comprei. Vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Esses bolzinhos que eu ganhei... Caiu. Que eu ganhei de aniversário de uma amiga. Também tem vídeo aí no canal. Aqui eu coloquei esse festão nevado. Que tava bem grande ali na lareira fake. Aí eu coloquei um pedaço aqui. Noelzinho. Mega fofo. Esse gazebozinho também que é uma luminária. Eu tenho que comprar uma lampadazinha de... Uma velinha de LED pra colocar. Se a gente coloca velas assim, fica muito amarelado. Só que ele é de lata, né? Mas com o tempo ele é amarelo. E ele é todo no vidro. Eu ganhei da Lucimara. Também tem vídeo. Que ela me deu também. Ela mandou pra mim no aniversário. Aí aqui eu coloquei essas pinhas. Você pega as pinhas, ó. Enrolei um festão. Você pode botar bolinha, estrelinha na ponta. Aqui eu não colei elas não. Elas tão em cima aqui de um suportezinho. Então aqui. Eu coloquei esse lacinho. Mas pode botar uma estrelinha também. Acho que depois eu vou ver se eu coloco. Coloquei esse laço mega natalino. Aqui é farinha. Eu coloco farinha aqui dentro. Já mostrei também. Em outros vídeos. Coloquei mais pinhas aqui. Essas rena mega fofinha. Uma branquinha. E a outra marrom. Decorando aqui esse cesto. Bem rústico. Então esse lado, gente. Já ficou assim. Que eu prometi que ia mostrar a vocês, né? Lá. Então você olhando aqui do começo. Esses são os ursinhos que eu também tenho que colocar. Eu acho lindo esses ursinhos, ó. Olha que eles são chiques, ó. Olha isso. Olha o pezinho. Até as orelhas tem esse tecido. Ai, não tá focando, né? Mas as orelhinhas também tem. Aí pra cá, deixa eu mostrar a vocês. Pra cá também coloquei uma arvorezinha pequena. Mas ela não tá com pisca, não. Enfeitei ela ali. Tem um noelzinho aqui. Subindo. Tá meio tombadinho. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas já mostrei lá no Instagram. Como é que tá o lado de lá. Né? E aqui. Hoje foi só mais pra mostrar aqui mesmo. Tem roupa lá na corda. Que tá secando. Minhas moranguinhos. Ali tem um saco que eu tirei. As coisas da decoração de Natal, né? A guirlanda que eu já mostrei. Se não reparem, gente, que tá cheio de pano aqui. Pano de chão pra secar paninho dos cachorros. É a vida de dona de casa. Vocês sabem como é que é, né? Aí aqui eu já mostrei. Essa guirlanda aqui. Eu decorei ela. Também tem vídeo. Então, por hoje, é só. Meus amores. Ficou assim. Nossa mesinha. Uma vela acende mato, que é a outra. Uma apaga e a outra vai. Porque o pavio é curtinho, né? E depois que vai... Olha lá como é que vai enchendo. Elas vão ficando mais fraque. Mas, enfim. É isso. Só pra mostrar pra vocês como é que tava a mesa. Que eu já tinha prometido, né? Que a gente ia começar a decorar aqui o lado de cá também. Bem simplesinho. Então, espero que isso vai ter inspiração pra vocês aí. Bem simples. A ideia dos potinhos pra vocês decorarem. Não precisa de muito luxo, né? Pra fazer algo simples e bonitinho. Então, vocês podem colocar minipinha, lacinho. Entre outros galinhos, como eu falei, outras coisinhas. E por aí vai, né? Então, a gente vai decorando. Vai mostrando vocês aí. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.